Esse ano é muito especial para nós da Animania Pet Molde e da Tendência Pet Molde pois estamos completando 10 anos de história e queremos compartilhar essa alegria com você que faz parte da nossa trajetória vamos contar um pouquinho da nossa história começamos em 2013 com uma pequena lojinha em Brumenau atendendo clientes na sala de nossa casa aqui alguns clientes que atendíamos nesta época em 2014 fizemos nossas primeiras feiras em Brumenau e no shopping de verão aqui em Pissarras todos os anos fazíamos feiras de verão aqui no shopping de Pissarras sempre na temporada era muito divertido em 2015 fizemos nosso primeiro grande bazar em Brumenau foi sucesso que virou tradição todos os anos fazíamos bazares em Brumenau eram 3 bazares por ano sempre no inverno fora as feiras do Parcão feira da época da Oktoberfest muitas feiras como eu amava tudo isso nossos clientes em 2017 uma de nossos clientes ganhou primeiro lugar no concurso vestido de noiva pet no shopping em Brumenau a nossa querida Fiona em 2018 resolvi fazer uma apostila com 3 modelos e com os moldes no tamanho 3 dos modelos e comecei a vender no mercado livre e foi sucesso tive que fazer novas edições foram 12 edições de apostila porém o pedido para tamanhos maiores era constante resolvi fazer kits de modelagem com 10 tamanhos e foi sucesso também nesse mesmo ano resolvi criar os grupos de ajuda no WhatsApp e Facebook e gravar os passo a passo do YouTube postar no canal fazia os primeiros vídeos na garagem de casa no final do ano construímos meu primeiro ateliê depois que vim para a Pissarra onde eu tinha um local para gravar os vídeos e fazer minhas modelagens em 2019 foi um ano de resposta para nossas orações pois construímos o nosso ateliê novo formamos uma parceria com uma empresa que produzia cursos resolvemos então parar com as vendas de peças prontas para não fazer concorrência com as nossas alunas nesse ano foi nossos últimos bazares fiquei nessa empresa que produzia os cursos até 2021 criamos a edição 1, 2, 3 e 4 em janeiro de 2022 eu sozinha criei meu primeiro curso a edição 5 e foi um sucesso foi então que resolvi recriar as edições 1, 2, 3 e 4 da antiga plataforma porém com mais modelos, mais aulas e foi sucesso também em julho de 2022 foi criada a sexta edição a nossa edição de camas que teve uma aceitação maravilhosa criamos também nosso mini curso de fantasias em 2023 criamos a edição 7 modelagem de verão e em maio a nossa edição 8 modelagem de inverno e os moldes por assinatura Netflix dos moldes aqui a nossa coleção hoje já somos referência em moda pet ensino pessoas a trabalhar com modelagens exatas já são mais de 15 mil alunas que estão fazendo muito sucesso através do nosso conhecimento e sou grata a Deus por tudo isso queremos agradecer a você que faz parte da nossa história e nos motiva a continuar crescendo e evoluindo a cada dia muito obrigada para comemorar essa data tão especial preparamos uma surpresa para você acesse nosso site e confira as promoções incríveis que preparamos para celebrar juntos um grande abraço que preparamos até gente e se inscreva no canal